Bailar, bailando, Vinícius Júnior Eu entro em campo, convoca e pronto, resolvo tudo O beat é os pão, deixa os reis ter tudo Sei que eu não sou santo, é a tropa do Matuto Salve, salve, meu aposentador, me sinto Pega todo o bagulho, manda ela pra nós É a cara, tá? A cara de interessante 21 vezes que o rival ficou sem resposta É isso aí, 21 vezes que o rival ficou sem resposta, valeu Aí todo dia me coloca no Aprova Pronto, vamos assistir com a cena Eu cuspo, rio igual Iena Eu tô matando meu mestre E tem 300 pessoas assistindo essa cena E fica difícil, cê falou essas paradas Aí eu começo o terceiro round Não gosto de nada, aqui vem fácil Mas que eu saiba ver, eu faço Que essa linha é do mano underground Essa linha é do mano underground Que tá no feat comigo, então é nosso Eu posso falar essa porra aqui Igual o flow que você começou Todo mundo sabe que isso aí é do NL Pronto, já mastiguei a cena Cuspi e criei um novo problema Tipo esses gatinho que tá achando que é o rei da savana Até aparecer com as gargalhadas dessa própria Mano, vou correr pra trás do Alba e nem do cara mano Porque cê sabe que nós já te assassina Quem nasceu pra ser madrão nunca vai ser madrila Quem nasceu pra ser guinho morre como guina Mentiroso e safado Vai ser cobrado na quebrada, tá ligado? Não leva pro outro lado Não adianta ficar bravo Falei, sou vai batalha, mano Aqui em cima do palco Se cê quiser lá é fora, mano Não resolve bem Mas aqui em cima você sabe que eu ataquei também Bagulho é rua, essa porra na diga era gang Esse moleque ali do trap não sabe o que é o trem Mas eu não sou comédia Não vim fazer média Eu vim pra te atacar, cê sabe mano Eu puxo as rédeas Cê falou que minha perna ia bambiar É diferente meu parceiro Só as pernas nós quebram E cê tá achando que cê fala Agora é daqui pra vala Regrote, cuidado com o que cê fala Cê tá achando que é quem? Se é um sete, eu sou um bundão Sou um dos príncipes que nem te chala Daquele jeitão que já te cala Mostra pra você que eu sou o bala Você pulou na bala e ficou um bola murcha Por isso mesmo mano, eu te mando ir embora Passa de mágica, escate o chico, passa Me te trocando e eu fazendo isso de uma maneira insana Mostra pra você, meu parceiro, que eu voltei Pra mostrar que o meu domina, safana Ou se pá, o f... Cachorro domina a rua, mano Eu não sei quem é o dono da festa Vim de penetra e ela não é sua Calma, fica tranquilinho que agora No estranho do ninho eu vim pra matar Que o cê não é bravo, pode pá Onde eu ataquei, eu quero ver Que cê responde, eu tirei uma cara Bigode pra caramba Chegou o negrote Achando que vai vir me abalar Devo, cê tomou no pote Essa foi headshot Rainha, eu nem precisei mirar Pega! Caralho, é muita porrada Uma porrada da outra Vai aprender o que voltou Porque o barulho é desse jeito Eu essa porra é um dojo Eu sou macronome, é pesado igual sumô E agora você entende como é meu parceiro Porque eu faltei, mas eu nunca mais falto Tô em cima do palco, desço do seu salto O monstro voltou pra São Paulo Você tem que dar, mas você vai morrer Me conta em um pedaço que cê vai entender Que cê vai fazer meu MC que rimar mais que você Tá entendendo? O que você pode acompanhar? Que hoje o Prado vai te pôr no seu lugar Coitado de você que tá na minha frente Você nem é oponente Você vai ver como é que você não rima o suficiente Vou te mastigar em um pedaço e ainda vai sobrar dente Caralho, vacilão Cê tenta pijar, mas você já perdeu Tenta rimar, mas você já morreu Eu te matei no coliseu E foi lindo Você na minha casa é meu tapete de pimpim Você acha que eu morri? Não manda o papo torto Mas vendo que você já tá até meio louco Já falei isso daí, é papo torto Eu tô igual o Tupá, loucozão Eu só tô meio morto Esse é o Johnny Quer falar de título Falar de caminhada Mas vim há um milhão de anos E não tá mandando nada Sabe por que você perde pra mim? Eu sou a lenda do Jardim Perigo Quando você tiver um anel desse aqui Você fala de prêmio importante comigo Coitado do gordão, tá achando que é cruel? Foi lá de São Paulo pro Rio de Janeiro Com a subição do palco e me encostava o anel? Pelo amor de Deus Você não é cruel Essa é a da BBA Que você foi carregado pelo Nel? O que você foi carregado pelo Nel? A verdade é isso, essa três Tudo a do seu time é o Prado Que tomou uma força, abandonou vocês E nós também Você precisa ser gritar Você é o atalho Que é para do Prado Você é um arrombado O Prado lá ganhou E foi sujeito homem Quem apanhou e abandonou o time Foi o Johnny É... Eu souberto até ali O Johnny Perdendo roubado no RJ Até nos três jurados Dois era carioca Assim, eu partindo aqui Você que seu jurado foi inimigo Penso que eu tive meus dias ruins E que eu não sou MC Lembro de tudo que eu tive Olho pra fatia e lembro que eu estou aqui Por isso eu digo de acreditar Naquele sonho que aqui você tem Porque hoje em dia esse é o meu lugar Semana que vem é o lugar de outro alguém Mas é por isso que eu falo Você é o melhor do estado Você é baba ovo Eu te intimato no interestadual E se precisar eu busco no nacional de novo No nacional de novo É melhor esperar depois Pra você me buscar Vai ter que esperar Minha vontade de vir ganhar dois Ela fala de sonho Olha pra frente Olha a comunidade Você tá vivendo de sonho E eu transformando em realidade É impossível carregar Se o cara é meu irmão Como carrega se ele anda do meu lado De mão dada Meu alinhado Sinceramente você tá hipocrisia É o demônio da aldeia O valente de rei verão preto Hoje você morde pro corajoso da Bahia É o corajoso de mineiro preto Você só repetiu a minha rima Só que você não sou uma minha indonação Então eu tô vendo que vive só de hipocrisia Carregar quem carrega pau Isso é uma guerra Por isso que agora vai ser nunca mais sagaz Tem cliente Mas nós estamos ao bravo E eu garanto que o soldado meu Não vai ficar pra trás Não vai ficar pra trás Só que eu tenho muito dó Só que eu tenho muito dó Esse cara tá entendendo Mano que eu te mato de menor Bota seu amigo nas suas costas Que eu sou tipo um sniper Mato doce ou com uma bala só Caminhando com o maço prático Sinceramente espero que aconteça É parceiro, o tiro não é do colete Que colete, parceiro, nunca protege sua cabeça Alguém, se abaixa Tem um sniper, um medroso Escondido em algum lugar Pede pra, fica tranquilo Escondido atrás dessa barricada Que o sniper vou achar Procuro, 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 procuro É procuro com a visão de um corvo De repente a luz bate, um beijo, um brilho na tua luneta E é quando você vai tomar um tiro dentro do olho Hã, não vai tirar do meu olho Hã, você tem que ser temporário Pô, 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 pô Aqui, você sabe muito bem, eu sei bem qual que é meu lugar O dia tá no time, não quiseram me escalar Esperaram o Parreto e o Barreto, onde que ele tá? O NICO, eu vou rimar pro Z, pra ele é meu improviso Eu faço o que eu quiser, o meu veículo é forte Vou atar com o time todo, pau no cu da noite É o primeiro, é o segundo, mas é o jogo no palco do assunto Vem, vem, vem Eu vou um balão nessa vitrine, você pegou o erro de uma pequena patata Aí da hora esse bagulho não é de time É maneiro, tipo, esse bagulho fica no nível mais legal de batalha, tá ligado? É, essa é a mais legal Patata e jogou toda culpa em cima do meu time Então, vocês têm vaidade, nenhum momento levantaram hospitalidade Agora só quer mamão, agora só quer gel Você não ganha, tem um virar pra zaca, duél é o well Parece que tá mais legal Você só tá relatando a história que eu tô vivendo Ele falou que eu desmereci Só que ele falou que eu não tô ganhando nada Você tá vendo, você desmereceu Quando eu desmereci, sua pessoa tá bolada Ele falou que não tá percebendo Você sabe que eu rimo com orgulho Vivo do que fez 2022 Então tá percebendo quem tá ganhando tudo Eu te assisti em 2016, 2017, 2018 Eu te aplaudi, você inspirou Você salvou a vida desse garoto E você com César e Dudu Sabe, eu sei que do jogo cê é dono Mas agora chegou a minha vez Respeita essa porra que o rei tá no trono Eu sou a bandeira do Night Grimes Da hora, amigo A gente pode pedir a foto e paga de bandido Eu vou pedir a foto pela dancleta Vou te passar o otário Minha ideia é reta Não escuta um ditado, você fala o que cê é reta Não vai dormir passiva que pode cair na sua testa Vai na minha testa, vai na minha testa Eu sou seu assassino, eu entro pra gravar sua festa O assunto é Night Grimes, então para de ser No bravo, sai da balinha com o seu fone quadrado Mas eu nem chamo isso, cê não entendeu Você só fala de narguile, então quem fuma não sou eu Você fala de muita coisa Cê sabe, é moleque Que a essência é de narguile Que a essência é você um rap Eu sou um rap Que representa a filha e representa os moleque Eu só falo de guerra E não tenho a paz Falo de nada, mas também no pulo Cê fala de reta, mas também no pai Cê gosta de vim se pagar Gosta de querer ser o brabo Aqui tem três sofredor Que é gladiador Venceu no coliseu Aí tem três frustrado Não Você não é sagaz A batalha não é quem é mais sofredor arrombado Vai ganhar quem rima mais Tem três sofredor Mano, eu fico puto Quer contar a história da tua vida? Puto Ligo, fala que eu te escuto Ligo lá no fala que eu te escuto E a ligação caiu pra você Foi lá no céu Aonde eles falaram que você morreu A casa da sua morte foi o tamagrão do Wadawadawell É igual o Breaking Bad Eu vou passar por cima Vério que você quer ganhar com essa droga de rima Ei, cê tá ligado Que cê é um moleque Chama um misteroide Eu também sou um Jesus Black Mano, lá te sentina Hoje que eu te ataco Eu presento a milanina Cê sabe, eu sou um barraco Eu faço a construção Cocaína, eu acho um saco A meta afeta a rima Pra rima afeta o saco Eu sou um barraco E a meta afeta o fraco Só que agora que eu te mato Eu sou inabalável Eu me sinto intocável Sabe por quê? Eu já vou te bater É fintó Você não é cocaína Mas vai retornar ao pó Cê me imagina no dia seu cem E como disse o meu criador Ao pó retornarei Ao pó retornarei Eu represento mais Só que a porra do pó Eu não venho nunca mais E a gaveta tinha algo tão valioso Era você não, minha vida? Ai, eu não morro pra zebra Eu acho que tá louco da ideia Só que se é leão Sou leão de judá Mato leão de neveia Ele falou que gosta numa gaveta Tremenda ironia Então acho que o yoga é glock Se a mente esquenta o coração esfria Se a mente esquenta o coração esfria Mas aí atrofia E logo em seguida Você morre de hipotermia Não entenda o que eu trouxe na pele O xarope não é da Rochelle Eu te coloquei numa gaveta Mas não vai ser nada do IML Não vai ser nada do IML Só que agora sabe eu sei caô Na gaveta do IML Vai ser do que o yoga matou Eu vou morrer de hipotermia Essa agora que cê é vontade Yoga morrer de fio Você tá de sacanagem Você tá de sacanagem Achou que isso ia ter mensagem No seu óbito Eu li assim na nota O yoga matou um monte Mas morreu pro jota Mentira, mentira Eu tô morrendo em nome É o moleque tá ruim Puta que barulho Vitor, qual o critério de julgamento aqui na liga? Não entendi Cala a boca, rapariga Você falou se liga Aqui eu sigo chato Porque a sua rima é uma desonra pro falbrato Porque a sua rima é fraca Por isso que você me mandou para a maca Porque aqui Vitor te mata Porque marcaram o Ronaldinho Mas eu nasci pra ser Marta Mas a Marta não tá nessa liga Pra meter caixa tinha a formiga Sim No começo eu era rapariga Agora querem ser mulher pra ganhar Você não liga Caralho, aí foi triste Nossa, papoeta Por favor, você que eu fico essa glória Eu fazia poesia no ônibus Vocês sabem que a bagulha é c... Eu fazia poesia no ônibus Eu fazia poesia no ônibus Eu fazia poesia no ônibus Já que você quer falar de histórias da Bahia Eu vou falar também Até porque eu vim da Bahia Sou baiano pobre Já rimei no trem Rimei no fusão Já pulei em cadraca Já trampei até de Goiá Fria Já vi minha mãe chorando esses dias Porque tava com a barriga vazia Tudo mudou Não fiz escola Mas nesse palco dou aula de ensino E o primeiro nacional de São Paulo Veio na mão desse nordestino Oh, 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 oh Eu venho aqui te ver Principalmente meu mano, bateu um milhão Eu sei que você merece o que você vai ser o corre Então pra mim, mano, isso é uma satisfação Mas você tá ligado que você acabou com o apolo Ele veio na bala de ser campeão Você bateu um milhão e eu te bato um milhão de vezes Pra provar que foi o Lenave se não tem Você mata o seu Oh, 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 oh E meu bem, tô comigo Viva bebatê do amigo Amigo, Ele só fala demais Tem que tá que tem Cê não tem rima pra trocar Um round, dois round, dez round Quarto, quanto um deles Você aguenta apanhar Manda o meu tal te fazer Eu tô esperando você vir com a rima boa Sem maldade você não faz isso por amor Por isso que é que você já está à toa Ele falou que é comemoração que bateu um milhão Agora eu te mando se fuder Eu apoio Jesus, meu mano A minha referência tinha 12 e era muito mais foda do que você Joguei descalço, mas um dia eu joguei de chuteira Porque só assim lá no campo que você vai passar a peneira É por isso eu rimei a capela Mas aproveita, eu sou sujeito homem Porque eu já te ganhei a capela Mas hoje é chuteira, eu tô com o microfone Não é assim, sabe, sabe que a vida é louca Ele comparou algo que vida perto da boca Uma chuteira, mano, sem maldade vai Lá puta que te pariu A chuteira não faz um jogador Eu marco o gol e penduro ela no fio Por que você que tá reclamando? Por que você não o marcou? É por isso que você tá panguando O 90 aqui te explicou É por isso que eu faço um bagulho Você sabe, parceiro, que eu tô por inteiro Eu também cresci perto da boca Mas não foi na boca que eu fiz meu dinheiro Ele tá falando que eu falei de Deus Falei de Deus mesmo, é parceiro que convém Porque Deus é minha única esperança Porque eu olhei pra ele quando não tinha ninguém Ele olhou pra mim quando não tinha ninguém Pra poder me olhar E hoje como o sol que brilha lá no horizonte Ele falou, é moleque, é suave de brilhar O cara fala que é freestyle E puxa o grito de batalha É por isso que agora tu treme O magrão é 100% freestyle E o 100% freestyle é o vídeo do ZN Esse cara não tem um argumento Mandou uma rima do grito, vai se fuder O magrão é o baque que diz que é o suco do freestyle E na verdade essa semente eu esperava de você É, então fica esperando Por que vários que esperaram de mim Falaram que eu não dei o resultado E o 100% freestyle me deu a vaga No concurso onde você é o jurado Nossa senhora Gosto de você leãozinho Gosto de você meu rapaz Mas depois quando eu tiro a chuva Você não gosta mais Gosto, acho massa Ele pensa que chuva eu não tenho Mas chuva não ganha batalha O que ganha é meu desempenho Ele me chamou até de ska Pode crer, então pega seu zé Até porque eu tenho minha pata Te dou uma pata dessa Patativa saré Patativa saré Não gritaram Então corra Bate e volta Você disse Se fudeu Não gritaram A rima é ruim O problema é seu Se se fudeu Na batalha você toma um pau Ele tá falando pra eu correr Então vou correr em cima desse povo Porque você é um animal Se eu tô morrendo Você nunca me alcança Até porque meu pivete Não impedir a mão Meu grau Se eu tô morrendo Você vai ficar pra trás Eu sou tipo uma king Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Mas eu tô morrendo Eu nasci na Coab Esse cara quer falar aqui da vida dos outros Ele é mais sentidoso do que o Kassab A minha casa hoje tem três andares E é a casa de um moleque maloqueiro O primeiro andar eu deixo pro cartão O segundo pra folia O terceiro pro dinheiro Caralho Minha casa onde tem três andares É a casa de um moleque maloqueiro O primeiro andar eu deixo pro folia O segundo pro cartão O terceiro pro dinheiro Sapatada Copilhante bom pra parar Que tropa aí Porra Resumão dessas últimas Rapazes que teve aí ultimamente Só a brava Só a bruta Só a rapazes forte Pra deixar pra gabinete Porra, tô teado Caralho Eu te falo Porra, bagulho Ficou doido Trapinho Senhora Isso aí Dá atenção na copilhante Que o amigo brincou nessa aí Caralho Eu te falo Só um porradão de 30 Rapazes que vocês acharam Me dá pra comentar bravo Tá ligado Que amor Tchau Tchau